Olá, eu sou o Zucco da Imobiliária Jäger e esse é mais um vídeo da série Conheça Santo Ângelo. Hoje vamos falar sobre o turismo de Santo Ângelo. Para você que gosta de visitar cidades que também tem um viés turístico, aqui temos uma boa opção. Vamos lá? O ponto mais forte turístico de Santo Ângelo com certeza é a Catedral. A Catedral é linda, ela tem o mapping normalmente na época do fim de ano, Natal, que são projeções que são feitas na Catedral e é muito legal, vem bastante gente de fora para prestigiar. A Catedral é linda por dentro, tem Jesus, tem pinturas famosas. Tem Jesus na Catedral, cara? Que absurdo. Muita gente vem para conhecer um pouco da nossa história e sempre utiliza a Catedral como um grande marco. Nós temos também um museu, que inclusive já foi mencionado em redes sociais por algumas pessoas famosas, inclusive da Globo. E que falaram muito bem que o nosso museu é um dos museus mais legais que ele já visitou no Brasil. Outro ponto legal de visitar é o Museu Ferroviário, que hoje é memorial e ainda tem um trem lá. É mesmo? Para quem gosta de turismo religioso, nós temos também peregrinações e uma delas é no Santuário da Schoenstack, onde as pessoas vão para fazer orações e agradecer. Falando em caminhada e trilhas, nós temos o Caminho das Missões, que atrai turistas do mundo inteiro e é mais ou menos parecido com a Caminhada de Compostela. Para quem gosta de banho, cachoeira, a Cascata do Comando aí é a melhor pedida. Para quem gosta de feira, nós temos a Fena Milho, que é uma feira bem grande e importante, que movimenta mais de 150 mil pessoas, é a Feira Internacional do Milho e traz uma série de shows bem legais. Se você gosta de um bom vinho, Santo Ângelo tem duas vinícolas, a Finn e a Dom Carlos, e inclusive eles aceitam visitas para você ir lá, degustar e conhecer. Para você que está preocupado em vir fazer turismo e não sabe onde se hospedar, Santo Ângelo tem vários hotéis, hotéis bons e CTGs. Para quem gosta do turismo gaúcho, Santo Ângelo tem vários, inclusive que recebem os turistas para mostrar um pouco da cultura e da dança. Se você gostou desse vídeo e lembrou de alguma coisa que eu ainda não falei sobre o turismo em Santo Ângelo, por favor, comenta aqui embaixo e mostra para as pessoas que ainda não conhecem a nossa cidade quanta coisa legal tem para conhecer. Siga as nossas redes para acompanhar os próximos vídeos da série Conheça Santo Ângelo.